Novo bug descoberto aqui em Elden Ring, você vai pular 60% de Fora 1 Azula do último mapa, vai te facilitar bastante, vai pular a parte mais chata desse mapa. Você vai vir aqui nessa fogueira que eu mostrei, tá? E você vai fazer o seguinte, tira a roupa toda do personagem, equipa uma espada qualquer, pula bem aqui e na hora que você estiver caindo você dá um golpe pra você cair bem nessa beiradinha. É bem tranquilo até. Aqui você vai ativar o elevador dessa parte por baixo e você vai subir lá pra cima, onde você vai conseguir ir direto pro boss Malikete. Eu achei muito bom esse bug por causa disso, pula toda aquela parte, tem aquele dragão que fica atacando um raio e aqueles passarinhos que ficam te matando toda hora. Eu pelo menos morro muito pra essa parte. O que você vai fazer? Chegando aqui vai ter um inimigo, escolha sua se matar, você vai pular bem aqui. Pulando aqui você vai dar um golpe também, mesma coisa, e vai pular bem nessa frestinha. Usa a câmera a seu favor pra você ir pulando de beiradinha em beiradinha. Você tem que dar um pulo bem certeiro aqui no final pra você poder atravessar aqui e chegar na escada, onde você vai dar direto no Malikete. Você vai ver que bem aqui você já pode observar o caminho pro chefe bem ali na frente. E você pode simplesmente ativar a fogueira ali por baixo, é o mesmo caminho, tá? Então é isso pessoal, basicamente. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Tchau!